O universo mais infantil está muito ligado ao facto de eu trabalhar paralelamente na cerâmica e na animação. Então eu trabalho sempre com personagens, está tudo muito intimamente ligado. E eu sinto que transporto coisas de um lugar para o outro. Depois de fazer a minha primeira corta-metragem, quis fazer uma coisa nova. E aprendi cerâmica num workshop. E aí trabalhei com grejo. E foi dessa forma que eu aprendi a trabalhar a cerâmica. E a cerâmica é algo muito mais livre, mais relaxante. E ao mesmo tempo estou a trabalhar com matéria-prima natural. E isso foi aquilo que me apaixonou muito na cerâmica. Às vezes pego no barro que sobra, nas sobras de barro, tenho que amassar o barro todo. Depois dessa parte de amassar todo, começa então a escultura. Às vezes uso algumas formas para me servir de base. E vou criando os olhos, os narizes, as orelhas, os brincos. E começo quase que a brincar com aquilo, a colar, a tirar, a ver onde é que fica, como é que vou construindo a cara daquela personagem, o que é que ela vai ser. E aí começo a pensar sobre quem é que é aquela personagem. Quando defino os sítios certos de cada peça, aí temos que usar a barbetina, que é uma mistura da pasta do grejo com água. Criar umas texturas, colar essas peças ao corpo. Deixa a peça secar. Cozemos a primeira vez e depois, quando ela volta do forno, é decorada, é vidrada e vai novamente ao forno. E só quando ela volta da segunda cozedura é que está finalizada. O que eu gosto nas minhas peças é que elas tragam boa energia às pessoas, que as pessoas se riam e que se divirtam. Tanto quanto eu me divirto a fazê-las. E há umas peças que eu tenho, umas pequeninas que estão sentadas, que são os aldeões. Estão ali sentadas a não fazer coisa nenhuma. E são quase que um lembrete, como os post-its pequeninos, para lembrar de, ok, para, e não faças mais nada, e só desfruta. Acho que precisamos cada vez mais desse lembrete.